Então, lembrem-se, sempre que fizerem uma pirueta, devem fixar os olhos em alguma coisa. Como a porta. E quando girarem, olhem para a porta o máximo que puderem. E virem a cabeça para olhar de novo. E é assim que vocês conseguem girar e girar e girar, sem ficarem tontos. Agora são vocês. Oh! Oh! Isso é mais difícil do que parece. Oh! Eu vou ter que treinar bastante. Aqui não tem espaço para o que eu preciso fazer. Sempre que eu giro, eu esbarro em você. Aqui não tem espaço, eu preciso de um lugar. E ao contar, um, dois, não lhe atropelar. Não é fácil encontrar um lugar para dançar. Se procurarmos juntas, nós iremos encontrar. Eu vou para a esquerda. Para a rádio e oito vou. Não importa onde eu vá, sempre apertada estou. Aqui não tem espaço, nós queremos um lugar. Soltar, saltar, girar, queremos dançar. Sabemos que não é fácil encontrarmos um lugar. Mas se procurarmos juntas, nós iremos encontrar. Sabemos que não é fácil encontrarmos um lugar. Mas se procurarmos juntas, nós iremos encontrar. Gosto de ser diferente Que todos olhem para mim Isso não quer dizer que eu não danço com ninguém Pois é assim que eu sou Pois esse é o meu look Meu estilo Minha própria voz Meu sorriso Eu sou assim Pois eu não quero apenas seguir a multidão Eu gosto de me arriscar Não sou mansa Eu gosto de criar A minha dança Esse é meu estilo Pode crer É assim que eu gosto de ser Esse é meu estilo Pode crer É assim que eu gosto de ser E bailarinas Simplesmente lindo, crianças Parabéns, está muito adorável E tranquilo, hein? Agora, crianças sem risadas Na apresentação desta noite Você está se divertindo, Angelina? Estou Porque não tenho mais soluços Atim! Essa não Lá vamos nós Atim! Tchau!